Não consigo viver Amar, amar, sempre vou te amar Só teu amor supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Voa, voa, voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa, voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Não consigo viver sem teu amor Não existe sabor na minha vida Sem um toque desse teu amor Não tive saída Pra amar, amar, sempre vou te amar Só teu amor supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Voa, voa, voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa, voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Vá, voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Vá, voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Vá, voa livre como um pássaro Vá, voa livre como um pássaro Quando você me deixou A minha vida desabou Quando você me deixou A minha vida desabou Eu não sabia que a separação faz um homem chorar Feito criança, com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Tô com saudades, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Lucas Araújo Quando você me deixou, a minha vida desabou Quando você me deixou, o meu mundo desabou Eu não sabia que a separação faz um homem chorar Feito criança, com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Tô com saudades, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente, eu tô Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente do seu amor Lucas Araújo Ontem você me queria Hoje já não me quer mais Ontem você me amava Hoje já não lembra mais O tempo passou tão depressa Você de mim se esqueceu Hoje eu ainda te amo Mas quem sabe O amanhã Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Hoje eu recordo tão triste Tudo que houve entre nós Lágrimas, lágrimas Ainda penso só em você Nada pra mim tem valor Mas não faz mal isso passa Vou procurar te esquecer Tudo que ontem foi amor Hoje é apenas dor Amanhã será passado Lágrimas, lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Olho para a chuva que não quer cessar Nela eu vejo meu amor Esta chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que meu amor pra muito longe foi Numa chuva que caiu A gente, por favor, pra ela vai contar Meu coração se partiu Chuva, trago meu beijinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fico a esperar em vão Por ela que me faz chorar Vem! Lucas Araújo Chuva, trago meu beijinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Chuva, trago meu beijinho Chuva, trago meu beijinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Oh, chuva, trago meu beijinho Chuva, trago meu amor Chuva, trago meu amor Oh, chuva, trago meu amor Chuva, trago meu amor Tem mais uma, saca, saca o seu coração Tudo começou na estação Eu tomei o ônibus e você também E eu que não acreditava em amor Na primeira vista Me surpreendi ao te ver Tudo começou pela janela Você me olhou Pela janela Você sorriu pra mim Que pena que você saltou Que pena que você saltou Vou pra casa que preciso descansar Só não sei se vou parar de pensar em você Já são dez pra seis Oito e meio eu tenho que trabalhar Na estação será que vou te encontrar? Pela janela Pela janela Começa a procurar Pela janela Um sorriso em teu olhar Te encontrei Amor de buzo é assim Amor de buzo é assim Amor de buzo é assim Final feliz Amor de buzo é assim 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 Pela janela, um sorriso em teu olhar Te encontrei, amor de buzo é assim Assim, te amei, amor de buzo é assim Final feliz, amor de buzo é assim Assim, te amei, amor de buzo é assim Final feliz Lucas Araújo Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor E a tua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei Que tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver No fim da história acabei ficando sem você Sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo E a culpa é sua Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo E a culpa é sua Você sempre fez dos meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Você já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi O seu diário arrancada Só eu choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Olho da janela Na minha frente E junto com a chuva Choro a falta de você Não vai adiantar Dizer que não te quero Você é minha luz É meu céu Meu ser Em algum momento de certeza Olhe nos meus olhos E você vai perceber Refletidos neles Nossos momentos lindos Vale a pena crer Vale a pena crer Nesse grande amor Chora peito Chora peito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chora peito Me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar Em você Lucas Araújo Eu não vou morrer Refletidos neles Refletidos neles Nossos momentos lindos Nossos momentos lindos Vale a pena crer Nesse grande amor Chora peito Chora peito Chora peito Me mata de uma vez Chora peito Porque aos poucos Eu não vou morrer Chora peito Me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar Em você Música 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 Amiga, eu te chamei aqui Preciso me desabafar Eu não aguento mais fingir A minha vida é chorar Amigo, ela foi embora Quebrou todo o meu coração Eu sei, ela não mais se importa Se eu fico aqui na solidão Se ela já tem outro alguém Eu juro que não sei também Mas deve estar melhor que eu Foi ela quem me disse adeus Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado Fez gato e sapato do meu coração Coração Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado Fez gato e sapato do meu coração Amigo, eu também tô sofrendo Agora não vou mais chorar Mas tudo que ela fez comigo Um dia também vai pagar Brincou com os meus sentimentos E respeitou minha paixão Por ela, por ela Por ela, por ela eu já fiz de tudo E agora tô aqui no chão Se ela já tem outro alguém Se ela já tem outro alguém Eu juro que não sei também Mas deve estar melhor que eu Mas deve estar melhor que eu Foi ela quem me disse adeus Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado Fez gato e sapato do meu coração Coração Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado Fez gato e sapato do meu coração Amigo Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado Fez gato e sapato do meu coração Coração Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado Fez gato e sapato do meu coração 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 Música 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 Quem é você Pra dizer o que disse por aí Pra julgar o que cito no fundo do meu coração Música É É Você não sabe Música 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 É, é, é Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho, sem saber aonde ir Chamo seu nome, mas ela não ouve Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal, o meu amor Então recomece, pensar um pouco mais Então vamos viver, um sonho a mais Eu só quero você, não vou querer Ninguém chama Isso é imortal Lucas Araújo É ao vivo Fala recordar Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho, sem saber aonde ir Chamo seu nome, mas ela não ouve Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal, o meu amor Então recomece, pensar um pouco mais Então recomece, pensar um pouco mais Então vamos viver, pensar um pouco mais Então vamos viver, um sonho a mais Então vamos viver, um sonho a mais Eu só quero você, não vou querer Ninguém chama Isso é imortal Ei, pare Pense 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 Pare E pense E vem ficar Pra sempre Pare E pense Em nós Eu vivo Sonhando Amando Sofrendo Pare E pense Sem nós Vai Te quero Amar Demais Bonita Seu amor Bonita Sua paz Vai Te quero Amar Demais Bonita Seu amor Bonita Bonita Sua paz Me leva Pra longe Me leva Que eu Te amo Pare E pense Sem nós Vivo 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 Sonhando Sonhando Amando Sofrendo Vivo E pense Em nós Vivo Sonhando Amando Sofrendo Seu amor Bonita Seu amor Bonita Sua paz Vai Vai Te quero Amar Demais Bonita Seu amor Bonita Sua paz Vai Vai Te quero Amar Demais Bonita Seu amor Bonita Sua paz Me leva Pra longe Me leva Que eu Te amo Pare E pense Em nós Esquenta 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 Espa Direto Seu Coração Vem nesse balanço Comigo Esquenta Tanto tempo procurei Ser perfeito Ser o melhor Pra você Mas sem querer Te machuquei Sou aquele Condenado Sem dever Tudo foi apenas O engano Quando me viu Abraçar Era só mais Me implorando Me pedindo Pra voltar Tudo foi pena E nada mais Eu quero Seu amor Quero Seu coração Eu quero Seu amor Fugir Da Solidão Eu quero Seu amor Quero Seu coração Eu quero Seu amor Fugir Da solidão Lucas Araújo Esquenta Esquenta Tanto tempo Tanto tempo Procurei Ser perfeito Ser O melhor Pra você Mas sem querer Te machuquei Sou aquele Condenado Sem dever Tudo foi Tudo foi apenas O engano Quando me viu Abraçar Era só mais Me implorando Me pedindo Pra voltar Tudo foi pena Tudo foi pena E nada mais Eu quero Eu quero Seu amor Quero Seu coração Eu quero Seu amor Fugir Da solidão Eu quero Seu amor Quero Seu coração Eu quero Seu amor Fugir Da solidão Lucas Araújo